Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês como que faz essa blusa aqui de crochê. A linha princesinha, aquela mais fininha que tem, a princesinha moda. Então, essa aqui, a mais fininha. Essa blusa é toda de aplicação, chega mais perto pra ver. Ó, é toda de aplicação, elas são quadradinhos, que são ligados nos cantinhos aqui e no meio. São quadradinhos que depois são aplicados. Então, depois aqui embaixo, eu fiz esse pontinho aqui, pontinho leque, né? Fiz uma, duas, três carreiras, aí fiz essa aqui de ponto alto, com picôzinho aqui no meio, só pra dar um detalhezinho a mais. A manga aqui, aquela manga boca de sino, vem a aplicação daqui do ombro, a cava, até aqui são uma, duas, três. Três carreiras de aplicação, aí depois eu vim aqui com o ponto leque, pra fazer esse finalzinho aqui, pra ficar a boca de sino. E ficou muito bonito. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreirinha de leque, e uma de ponto alto, com picôzinho no meio, igual eu fiz na barra aqui da parte de baixo. Então, aqui, o manequim dessa blusa aqui é o manequim 30, 36. Então, aqui eu usei três tubos de linha, três novelinhos de linha princesa, princesinha. Então, aqui no corpo da blusa, eu usei uma, duas, três, quatro carreirinhas de quadrinhos, de um, dois, três, quatro, cinco. Cinco de frente, cinco de costa, que dá uma carreirinha de dez quadrinhos desses. A altura aqui são quatro, e na largura, cinco. Aqui na alça, eu usei um, dois, três. Só foram três. Aqui na alça, aí a manga é um, dois de frente, um, dois do lado da de trás, que totalizaram quatro. São uma, duas, três carreirinhas de quatro quadradinhos. Aqui na manga foram três. Aqui na alça foram três. Aqui na manga são quatro. São três pecinhas de quatro quadradinhos. Porque aqui são três, aqui na manga, na alça. Aí, com esse que fica aqui de baixo, pra fazer aqui de baixo do sovaco, aí totalizaram quatro, né? Porque vem esse aqui de baixo do sovaco, com os três da alça, aí fizeram quatro. Eu vou ensinar pra vocês como que faz esse quadradinho aqui. Então, vamos lá. Eu tô usando aqui a minha, uma agulha de ponta dupla, eu vou usar o lado mais fino. Esse aqui. Então, aqui a gente vai começar com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fecha. Com um pontinho baixo. Aí, aqui você vai encher esse anelzinho aqui com dezesseis pontos altos. Dezesseis pontos altos. Eu vou encher aqui com dezesseis pontos altos, aí eu já volto pra mostrar como que faz o próximo passo. Então, aqui já dei a volta com dezesseis pontos altos. Agora, aqui eu vou ligar um ponto no outro, com um pontinho baixíssimo. Aí, começa a próxima carreira. Três correntinhas. Aí, aqui, vamos fazer quatro correntinhas, porque aqui é assim. É um sobre o outro. São dezesseis pontos altos aqui também. Só que, entre um e o outro, tem uma correntinha. É um ponto alto. Uma correntinha. Aí, então, na cabecinha de cada ponto da carreira de base, você faz outro ponto alto. A diferença é que você vai acrescentar uma correntinha entre um ponto e outro. Tá? Então, vamos dar a volta aqui desses dezesseis pontos altos com uma correntinha. E aí, já voltamos pra passar pro próximo passo. Então, chegamos aqui no finalzinho dessa carreira. Aí, vamos finalizar aqui pra passar pra próxima etapa com um pontinho baixo, baixíssimo. Aí, aqui, assim, ó. Tá vendo? Foi um ponto alto sobre o outro da carreira de base, com uma correntinha no meio. Então, aqui, a gente vai fazer três correntinhas. E aqui nesse intervalinho que tinha uma correntinha da carreira de baixo, a gente vai fazer dois pontos altos. Aí, o próximo ponto alto vai ser aqui na cabecinha do de baixo. Então, em cada intervalinho desse aqui, vão ser dois pontos altos. E assim, você dá sequência até você preencher toda a carreira. Dois pontos altos aqui nesse intervalo e um aqui em cima do outro. Aí, vamos dar sequência até finalizar essa etapa aqui pra passar pra próxima etapa. Então, chegamos aqui no finalzinho dessa etapa. Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Essa linha tá assim, desfiando, porque ela já é um restante que eu desmanchei. Então, ela tá assim, meio crespinha e fica, fica assim, embaraçando, fica desfiando. Mas dá pra, dá pra fazer legalzinho. Depois de fazer o ponto, ela fica por... Então, aqui a gente vai fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, passa um, dois, três. Pula três pontinhos e... Pula dois e no terceiro faz um ponto baixo. Aqui, uma argolinha de dez. A próxima é três correntinhas. Pula um, dois, no terceiro ponto baixo. Próximo é quatro. Um, dois, três, quatro. Pula também dois. No terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, ó, é um de dez, um de três, um de quatro. Aí, novamente, de três. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, você começa tudo de novo. Pula um, dois, no terceiro ponto baixo. Tá vendo? Tem que ficar assim. Um de dez, um de três, um de quatro, um de três. Novamente, um de dez. Aí, você repete. Um, dois, três. Pula dois no terceiro ponto baixo. Dois, três, quatro. Do meio é quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, terceiro ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ó, tem que ficar assim. Fica assim. Agora, a gente vai fazer a última carreira. Aqui, um, dois, três correntinhas. Aí, a gente vai fazer cinco pontos altos aqui dentro dessa argola. Desse lado e do outro mais cinco. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui é um ponto leque, na verdade. É um ponto leque com cinco pontos altos de cada lado. Aqui, um, dois, três. Uma correntinha com três. Aí, aqui, mais cinco pontos altos. E aqui, você vai fazer um ponto baixo aqui, na próxima argolinha, que são três correntinhas. Ponto baixo. Aí, vai passar pra próxima argolinha, que são de quatro correntinhas. E aqui dentro, você vai fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vai fazer um ponto baixo aqui na próxima argolinha de três correntinhas. Ó, vai ficando assim. Aí, vamos passar aqui pra argola maior, de dez correntinhas. Aqui dentro são... é um leque com cinco pontos altos de cada lado. Essa linha tá... não tá boa, não, porque já foi desmanchada, né? Aí, fica... a agulha fica partindo. Aqui. Faz um ponto baixo aqui. Então, é assim, aqui, ó. É nessa sequência aqui. Dos quatro lados, você vai fazer isso. Que é o primeiro lado. Um leque com cinco pontos altos de cada lado. Em total, ele é dez. Aqui são sete pontos. E aqui, dez. Aí, eu vou dar sequência aqui, em toda a volta do trabalho. E volto pra mostrar pra vocês a finalização. Então, chegou aqui o final. Eu dei um pontinho baixo aqui, ó. Finalizei aqui. Então, é assim. Tá finalizado aqui, ó. Daqui, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer caminhos de mesa. Você pode fazer vestidos, saias, blusas. Com esse quadradinho aqui. Aí, você vai fazendo outro, outro, outro. E você sempre vai colocando aqui, ó. Encaixando aqui nessas pontinhas. E aqui, no meio, um pontinho baixo. E aqui, a blusa. Eu fiz as alças. Como são cinco aqui na frente. Cinco, é... Um, dois, três, quatro. Cinco, porque pega metade daqui da lateral e dessa outra. Então, totaliza cinco. Então, eu fiz aqui, ó. Passei a metade. Uma parte. Um quadradinho. Aqui. Deixei dois aqui na frente. Aí, nesse aqui, que fica próximo, o daqui da lateral. Eu fiz a alça. Coloquei um, dois, três. Que é a minha alça de três quadradinhos. Então, aqui, ó. Em cima dessa carreira aqui. Da lateral. Que, na verdade, aqui é a lateral. E a metade do que fica na lateral. Fiz a alça aqui em cima com três quadradinhos. Aqui, a minha frente são dois quadradinhos. Aqui, eu fiz aquele mesmo pontinho aqui da barra. Que são pontos... Aqui, na verdade, eu fiz ponto baixo. Porque a boca aqui da blusa, a cava aqui, ficou muito larga. E aí, eu tive que fazer um pontinho baixo pra vir fechando aqui. Apertando um pouquinho. Pra dar aqui uma segurança maior. Aí, fiz esse pontinho baixo com picôzinho. Ó. Pontinho baixo com picôzinho. Aí, depois, eu fiz essa cordinha. E coloquei aqui. E aí, dei esse lacinho aqui. Aí, ficou muito charmosa. Mas, isso aí fica ao seu critério. Do seu gosto. Mas, a base dessa blusa é esse pontinho aqui. Você vai encaixando no outro. E aí, você transforma no que você quiser. Então, hoje é isso que eu tenho pra vocês. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, você vai tá e se gostar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.